Live Mobs apresenta Lutia de Lammermour A obra-prima romântica composta por Gaitano Donizetti Chega ao Brasil, transmitida ao vivo nos cinemas Uma superprodução do Metropolitan Opera de Nova York Com a participação da soprano Nathalie Dessé Dia 19 de março, às 2 da tarde Garanta já o seu ingresso Garanta já o seu ingresso